Fala meus amigos caçadores de carros, amigos do Car Sale, eu sou o Felipe Carvalho e eu estou aqui com um Jack T5 com câmbio CVT e é esse carro que eu vou apresentar para vocês agora este é um SUV médio, categoria dos SUVs médios carro que foi lançado no fim do ano passado, com este câmbio ele já tinha no mercado há um tempo, vendeu pouco e aí quando veio o câmbio CVT, câmbio automático do tipo CVT passou a vender bem, hoje é o importado mais vendido importado mais vendido aí do momento essa é uma categoria, categoria dos SUVs, a categoria que mais cresce aqui no Brasil aliás, categoria que mais cresce em todo mundo que marca que hoje não quer ter um SUV no seu mix de produto é ou não é, é a categoria que mais cresce a categoria que mais cresce, seja SUV pequeno, médio, grande esse daqui por ser chinês tem um certo preconceito no mercado mas eu já digo que esse preconceito não condiz é um carro que demonstra ter bastante qualidade, principalmente robustez mecânica se você olha a parte de baixo desse carro, dá para perceber que é um carro bem robusto esse tem um pacote mais completo, como vocês podem ver aqui ele tem faróis de neblina tem lanternas de LED aqui na frente esse aqui ó, tá claro aqui, não sei se dá pra ver, mas tem LED aqui o farol principal tem regulagem de altura roda de liga leve de 16 polegadas os freios a disco nas quatro rodas tá, freio a disco nas quatro rodas obviamente que tem ABS, né tem repetidor de seta aqui nos retrovisores tem rack de teto farol de neblina traseiro também que eu deixei aceso para poder mostrar tem farol de neblina traseiro então é um carro bem completo não tem dupla saída de escapamento, apesar de parecer que tem isso aí é uma saída falsa de escapamento porta-malas desse carro é bem generoso são cerca de 400 litros maior do que os outros modelos aí dos concorrentes diretos desse carro então é um porta-malas que comporta bagagem com folga aí para uma família de cinco pessoas o banco traseiro bastante espaço tem bastante espaço aqui para as pernas para a cabeça também é um carro alto eu vou sentar aqui para vocês terem uma noção melhor do espaço que sobra aqui para a perna para a cabeça, né é um carro bem alto ele tem apoio de cabeça para todos os ocupantes apoio de cabeça e cinto de segurança de três pontos para todos os ocupantes banco de couro com costura vermelha vidro elétrico nas quatro portas o acabamento desse carro ele surpreende principalmente para aqueles que ainda tem um certo preconceito com os carros chineses, tá? o acabamento surpreende mesmo o banco do motorista tem regulagem de altura assim como o volante e os cintos de segurança, tá? tudo tem regulagem de altura aqui um descansa-abraço central aqui para os passageiros da frente o carro está sujo porque essa semana aqui em São Paulo choveu muito só choveu, por isso que o carro está sujo nem vale a pena limpar porque o tempo ainda está chuvoso, né? eu vou entregar o carro amanhã e vou entregar ele sujo mesmo aqui tem a regulagem aqui de altura do farol, retrovisor controle de estabilidade e tração esse carro tem controle de estabilidade e tração um diferencial aí da categoria, né? não vou dizer que é um diferencial mas nem todos os carros tem o controle de estabilidade e tração e o JAC T5 tem, né? posição de dirigir muito boa fácil de encontrar uma posição de dirigir aqui no JAC a cereja do bolo desta versão é de fato aqui o câmbio automático do tipo CVT onde tem opções de trocas manuais, né? é um câmbio que não tem marcha por ser CVT mas ele simula, ele consegue simular trocas de marcha aqui, né? isso é comum em alguns carros aí com CVT Fluence, Corolla também fazem isso, né? o Civic bom, central multimídia que tem câmera de ré tem Bluetooth, tem espelhamento com o celular infelizmente eu não consegui fazer espelhamento com o meu celular aqui isso que é incompatível controle de som aqui no volante e aqui desse lado o controlador de velocidade algo que o JAC T5 com câmbio manual não tem tá? isso aqui é exclusivo deste modelo com o câmbio CVT esse é um carro que tá com 14 mil quilômetros um carro de imprensa, né? foi rodado aí pro... aqui ó, 14.800, tá perto aí dos 15.000 tem feito aí comigo uma média de 6,8 quilômetros por litro ele tá abastecido com álcool é um consumo que... alto se eu comparar com o JAC com câmbio manual eu fiz uma média de 7,5 né? isso aqui tá fazendo uma média de 6,8 e o trajeto muito parecido com o que eu tinha feito lá com o outro com o manual, né? que é mais ciclo urbano e isso repercute diretamente de forma negativa na autonomia é um carro que... com um tanque eu consegui rodar cerca de 260 quilômetros me entregaram o carro com o tanque cheio chegou lá perto dos 260 eu já tive que colocar mais um pouquinho porque entrou... já tinha entrado na reserva bom, ar-condicionado automático né? mas ele não é dual zone tá fazendo reflexo, hein? ó ele não é dual zone esse daqui é a temperatura de fora, tá? ó, outside ele é só de uma zona mesmo tá? mas é eficiente gela bem eu tô usando mais a parte de aquecimento porque além de chover essa semana tá fazendo bastante frio, né? bom, esse câmbio ele requer manutenção a cada 30 mil quilômetros se for uso severo e a cada 40 mil se for uso normal qual é a manutenção? troca de óleo troca de óleo e filtro do câmbio CVT é isso que está recomendado no manual do Jack T5 o que eu não gostei desse carro aqui, ó bom, cinto de segurança bate fica batendo aqui né? quando eu ando sem passageiro aqui que é a maior parte do tempo eu tenho que prender o cinto aqui porque é simplesmente irritante o barulho deste cinto batendo aqui nessa parte plástica tinha que ser algum emborrachado não sei tinha que mudar isso daí é uma observação que eu já tinha feito no outro o cinto aqui central ele tinha que ter algo que prendesse ele próximo ali do encosto de cabeça porque quem vai aqui no meio não tem não tem conforto o cinto fica pegando no pescoço ele tinha que ter alguma alguma alça próxima do encosto de cabeça para que pessoas mais baixas não ficassem com ele pegando ali no pescoço é algo que incomoda muito e tenho certeza que a pessoa que se incomoda com isso vai acabar não usando o cinto o que é bem perigoso outra coisa que eu não gostei o som ligado o som ligado eu engato o ré o som desliga entra a câmera de ré que é bem legal muito bom só que o som desliga isso incomoda muito na hora que você vai manobrar porque aí você volta para o D o som liga vai para o para marchar ré o som desliga ah isso é uma grande de uma bobagem né para mim isso é uma grande bobagem mas vei são coisas pontuais o carro em si ele é ele é bem legal ele é muito bom vou fazer um vídeo um vídeo agora fazer um test drive aqui para para finalizar este vídeo aqui meus amigos estou fazendo aqui um test drive com o T5 CVT é um carro que tem um certo conforto por conta do câmbio o T5 manual foi um carro bem prazeroso quando eu tive a oportunidade de avaliar foi um carro bem prazeroso que tem um bom desempenho um consumo um consumo baixo de combustível aquele lá tem câmbio de 6 marchas e ele até me surpreendeu porque o motor é pequeno o motor desse carro é 1.5 tem 127 cavalos é um carro com 1.200 e poucos quilos então está uma relação aí de 10 quilos por cavalo mais ou menos que não é ruim não é ruim ele é melhor do que muitos carros até mais caros né então dá pra esperar muito do motor mas o T5 manual me surpreendeu esse aqui não me surpreendeu tanto ele funciona bem quando você pisa fundo pisa fundo o giro dele sobe rápido afinal é um carro com motor multi-válvulas inclusive tem variador de fase na admissão então ele sobe rápido de giro a potência aparece em giros mais altos mas sobe de giro rápido então o carro ele é potente ele cresce de velocidade de forma satisfatória pra um carro desta categoria pra um carro que é um carro familiar é um carro sem nenhuma pretensão esportiva mas pra mim ficou claro que este com câmbio CVT ele é mais amarrado a impressão que eu tenho desse com o manual é que esse aqui é mais amarrado ele é um pouco mais preso o outro é mais solto esse aqui não anda e para do trânsito é uma maravilha mas se você quer desempenho não espere muita coisa não tá o piloto automático funciona muito bem né como qualquer como qualquer controlador de velocidade aí de qualquer outro carro né funciona bem fácil de de operar o creeping que é o avanço lento eu levei um tempo pra me familiarizar com ele tá ele tem um um gap você tira o pé do freio leva uma fração de segundo pra pra ele atuar não é aquela coisa você tira o pé do freio o carro já anda sozinho leva uma fração de segundo que naquele anda e para incomoda mas nada que nada que a pessoa não se acostume eu já me acostumei uma semana com esse carro já me acostumei ele tem também aquele recurso que o carro não volta pra trás em em quando você tá num farol numa rua íngreme num farol né a hora que o farol abre você não não precisa ter aquele medo do carro voltar pra trás ele por alguns segundos ele fica ele fica com o carro parado a hora que você tira o pé do freio os freios continuam em ação só quando você começa a acelerar que o carro sai bom vou entrar aqui daqui a pouco na rodovia presidente Dutra dar uma aceleradinha mais aqui com o carro pra mostrar pra vocês o desempenho dele tô aqui a 70 km por hora vamos fazer uma retomada de velocidade pronto já foi pra 100 110 então tá aí ó anda bem retoma bem tem um bom desempenho mais só quando você pisa a fuma tem que trabalhar a rotação lá em cima é velocidades mais normais velocidades mais baixas você não percebe tanta vivacidade é um carro confortável suspensão suspensão desse carro é confortável mesmo em ruas esmuracadas em pisos irregulares transmite pouco as irregularidades do solo carro estável carro na mão carro que transmite segurança pro motorista pros passageiros típico carro familiar típico carro familiar só não espere alto desempenho e o consumo fica aqui uma uma queixa com relação ao consumo principalmente a autonomia um carro desse tinha que ter um tanque maior tinha que ter um um tanque aí com 50 ou 55 litros porque esse de 45 não dá pra rodar nem 300km se você rodar só na cidade você que roda bastante vai ter que cada 2, 3 dias tem que encher o tanque bom é isso então é um carro que está que está aprovado é um carro que tem alguns pontos a melhorar mas qual carro que não tem qual carro que não tem algumas coisas que a gente sempre acaba criticando então pelo preço que ele é oferecido ele é bem interessante acaba sendo um carro bem interessante no mercado o custo-benefício dele é muito bom o que ele poderia ter pra pra matar de vez a concorrência podia ter airbag lateral e airbag de cortina ele já tem os airbags frontais e o ABS que é obrigatório tem controle de estabilidade e tração que é que não é todo carro que tem será obrigatório daqui a alguns anos aqui no Brasil mas ainda não é ele tem ancoragem isofix tem cinto de segurança de 3 pontos e apoio de cabeça pra todos os ocupantes então é um carro seguro só ficou faltando airbag lateral e airbag de cortina e aí meus amigos tenho certeza que esse carro ia vender até mais ele ia ser um carro bem diferente bem acima da média em relação aos concorrentes é isso espero que vocês tenham gostado aqui da avaliação um grande abraço e até a próxima